Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma semana de looks reais. E essa semana eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vi um vídeo no canal da Jéssica Flores, onde ela faz os looks do dia, porém, ela sempre repete uma peça do dia anterior. Então, se ela usa um look na segunda-feira, na terça-feira, obrigatoriamente ela tem que usar uma das peças que ela usou na segunda-feira. Gostei bastante desse formato de vídeo, porque deixa o vídeo um pouquinho mais interativo, um pouquinho mais diferente, né? Então, essa semana eu vou fazer esse desafio de repetir as peças no outro dia. E hoje tá fazendo uns 9 graus, mais ou menos, tá um pouquinho frio. Eu coloquei esse blazer aqui, vermelho da Zara, que vocês gostaram bastante quando viram no último vídeo de looks do dia, né? Ele realmente dá uma acendida no look. Ele é um blazer, assim, mais acenturado, não tem nenhum botão aqui na frente. Então, ele acaba sendo um blazer, assim, bem versátil, porque ele não traz tanta informação, somente a cor mesmo, que é um pouquinho mais forte. Coloquei com essa gola alta aqui da Riachuelo, que é essa gola alta nesse tom de cinza mescla. Ela é de algodão, então ela deixa, assim, bem quentinho mesmo. E por baixo eu coloquei essa segunda pele aqui da Uniclo, que ajuda a manter o calor do corpo. Coloquei esse colarzinho aqui, de gravatinha, pra fazer um pontinho de luz também. E eu coloquei essa calça skinny aqui da Zara, que é uma calça preta, assim, sem nenhum rasgado, sem nenhum detalhe. É uma skinny bem básica. Com ela eu coloquei a bota. Essa bota aqui é uma botinha de couro da Minelli. É uma botinha também sem nenhuma informação, ela não tem nenhum detalhe. É nesse modelo mais tradicional que você consegue encontrar facilmente aí nas lojas. E por último eu coloquei a bolsinha vermelha da Vitoru, que é essa bolsinha, assim, nesse tom de vinho, de vermelho, que combina bastante com o blazer e não fica brigando tanto nas cores, né? Que eu queria realmente chamar mais atenção pro blazer e não tanto pros acessórios. E esse é o look de hoje. Gostei bastante de como ficou. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E amanhã eu volto com outro look pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Terça-feira por aqui. E como prometido, hoje eu vou usar uma das peças que eu usei ontem, né? Na segunda-feira. Hoje tá bem friozinho, tá uns 6 graus mais ou menos. Então eu coloquei o meu casaco, né? O meu sobretudo pra jogo. Esse sobretudo aqui da Zara, que ele é bem alongado. Tem esse tom de camelo, de creme. Que é bem básico, assim, bem clássico. Por cima dele eu coloquei esse cachecol aqui, rosinha. Um rosinha queimado. Ele é da Etienne, faz um tempinho já que eu comprei. Ele tem esse mescladinho aqui com branco também, que dá uma diferenciada. Apesar de eu não usar, assim, tanto cachecol no inverno, eu acho que ele muda bastante o look. Que você consegue mudar aí totalmente a cara do seu casaco colocando o cachecol em cima. Por baixo dele eu tô usando essa malha aqui da Riachuelo. Que é uma malha de poliéster, com a trama, assim, bem fechadinha. Ela é super quentinha e bem confortável também. Coloquei por baixo essa segunda pele da Yukon, pra manter o calor do corpo, né? Tô bem quentinha mesmo. Coloquei a calça skinny da Zara, que é a peça que eu tô repetindo, né? Eu usei ontem. E pra não ficar igual, eu coloquei o tênis branco da Adidas. Mas você podia colocar uma botinha preta e ia te alongar mais. Mas eu também queria fazer um link, assim, com um cachecol, que tem esse detalhe em branco. Então eu acabei escolhendo colocar o tênis branco. E coloquei essa bolsa aqui, creme da Gucci, que tem praticamente o mesmo tom do casaco, né? Então o look ficou assim, ficou um look, assim, bem básico. Gostei bastante de como ficou. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E amanhã eu volto com outro look pra vocês, repetindo uma das peças que eu usei hoje, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, mais um dia de looks reais pra vocês. E hoje o look foi totalmente inspirado no Pinterest. Eu postei nessa terça-feira um vídeo de looks do Pinterest. Todos os looks em tons terrosos. E como eu gostei bastante dos looks, faz muito o meu estilo, eu acabei trazendo um dos looks pra vida real. E repetindo não só uma, mas duas peças que eu usei ontem na terça-feira. Então pro dia de hoje, que tá uns 12, 13 graus, eu escolhi colocar essa gola alta aqui, da Oniclo. Ela é uma gola alta de lã, então ela fica super quentinha. Coloquei esse pontinho de luz aqui pra dar uma alegrada no look. Coloquei também esse cinto aqui da Vitor Hugo, que é um cinto bem do tom da blusa, assim, nesse tom de creme, né? Ele faz uma transição entre a calça e a blusa, então achei bem interessante como ficou. Coloquei essa Mondins aqui da Zara, essa calça branca com a barrinha dobradinha. Coloquei o tênis da Adidas, né, que eu usei ontem, esse tênis branco. No look do Pinterest, a menina tava usando o All Star, então eu usei o All Star também. Mas eu acho que esse tênis também ficou bem legal. Coloquei a bolsinha da Gucci, que é essa bolsinha creme aqui, que também apareceu no vídeo de looks de ontem, né? Que também tem praticamente a mesma cor, né, da blusa e do cinto. Então o look ficou assim. Gostei bastante do resultado, gosto muito dessa paleta de cores. Vocês sabem que é uma das minhas cores preferidas, esse tom de camelo. E é isso, amanhã eu volto com outro look pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de looks reais aqui pra vocês. E hoje é quinta-feira, tá fazendo uns 12 graus, mas tá chovendo bastante. Então tá um pouquinho friozinho, sim. Eu coloquei esse casaco aqui, que é um casaco da Renner, de veludo cotele. Tem esse tom de verde, assim, militar. Já tem bastante tempo que eu tenho ele. E por baixo eu coloquei a gola alta, né, que eu usei ontem. Essa gola alta aqui da Uniclo, que é bem quentinha. E pra esquentar um pouquinho mais, né, pra manter mais o calor do corpo ainda, eu coloquei essa segunda pele aqui também da Uniclo, que é uma segunda pele que não adiciona nenhum volume, sabe? Então ela é bem confortável de usar no dia a dia. E de calça eu coloquei essa calça aqui da Zara, que é uma calça que fica bem grudadinha no corpo, mas a barra dela é mais reta, desfiadinha também. E de tênis eu coloquei esse tênis aqui da Arezzo, que é de oncinha. Então ele combina bastante com as roupas que eu tenho no armário. Tem esse tom mais de marronzinho, de nude. Coloquei essa bolsa aqui da Louis Vuitton, que é a Speed 30. Precisava levar mais coisas hoje, então eu escolhi uma bolsa um pouquinho maior. E assim ficou o look de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu volto com outro look pra mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de looks reais. Graças a Deus chegou a sexta-feira. E hoje é aniversário da minha filha, mas a gente não vai comemorar hoje, a gente vai comemorar amanhã. Então eu vou fazer uns correzinhos depois do trabalho ali, preciso passar no supermercado, comprar umas coisinhas. Porque meus pais e minha irmã vêm pra cá pra comemorar o aniversário dela junto com a gente. E pra esse dia de corre eu escolhi um look assim bem quentinho, porque tá bem friozinho lá fora. Coloquei esse casaco aqui da Yukon, que é aquele casaco cinza mescla, que eu gosto bastante. Coloquei por baixo do casaco essa blusinha aqui da Riachuelo, que já apareceu aqui, se eu não me engano, foi na segunda-feira que eu usei ela. E vou repetir porque ela é bem confortável. Por baixo eu coloquei novamente uma segunda pele, pra manter o calor do meu corpo. Esse é um truquezinho assim pra quem não quer usar tantas camadas. Uma blusinha térmica por baixo ajuda bastante. E por cima de tudo eu coloquei esse cachecol aqui, que é um cachecol da Zara, então ele tem esse tom assim de cinza, de verde, de rosinha e de creme, que são as cores que mais aparecem no meu armário, então ele combina praticamente com tudo. E de repetição de peça eu coloquei essa calça aqui da Zara, que é a mesma calça que eu usei ontem. E a botinha preta, baixinha, cano curto, bem básica. Coloquei a bolsa da Vitor Hugo, essa bolsa assim um pouquinho maior, que eu tô levando mais coisas também. E o look completo ficou assim, por um dia bem friozinho, de bastante correria. E amanhã eu volto com o look pra vocês, provavelmente já vai ser o look que eu vou usar na festinha de aniversário da minha filha. Um beijo e até amanhã. Tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo já, e eu tô trazendo o look pra vocês que eu usei ontem no sábado, que era aniversário da minha princesinha, da minha filha. Então eu não consegui gravar o look, a casa tava cheia, tinha bastante barulho. Ainda tem bastante barulho, o vizinho tá escutando música. Mas eu não podia deixar de gravar pra vocês. Ontem eu usei então essa blusinha aqui, que é da Zara, é uma t-shirtzinha. Ela é bem fininha, bem confortável, decote V, do jeito que eu gosto, né? E coloquei com essa calça aqui da Zara, que foi a minha compra recente, né? E tô gostando bastante desse modelinho. Fica bem arrumadinho mesmo pra você ficar em casa, confortável. Porque a festinha de aniversário dela foi aqui, né? A gente só fez um bolinho ali pra família. Então eu queria ficar arrumadinha, mas não perdeu o conforto. Coloquei então essa calça dobrada na barrinha. E coloquei o loafer preto da George Biscorff, que é esse loafer em couro, né? É super confortável também. E por cima eu coloquei esse cachecol aqui da Zara, que é um cachecol fininho, porém ele dá uma esquentadinha assim. Para os dias assim que você não quer usar um casaco, acho que é válido você colocar um cachecol assim por cima. Então o look ficou assim, gostei bastante da proposta. Ficou realmente confortável e bonito pro dia. E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês o look que eu vou usar agora no domingo. Que a gente vai sair pra almoçar fora, continuar as comemorações do aniversário dela. E talvez depois a gente vai dar uma voltinha no shopping, a gente não sabe ainda. Agora já tô pronta pra sair, acho que a gente vai almoçar fora. Depois a gente vai dar uma passadinha no shopping. Então eu coloquei esse blazer aqui da Zara, nesse xadrez assim. Ele é bem acinturadinho e bem quentinho também. Embora esteja sol lá fora, tá um pouquinho frio. Coloquei a mesma t-shirt em decote V, rosinha da Zara, né? Que eu tava usando no look de ontem. Coloquei também a mesma calça, também da Zara, nesse corte mais social. Com a barrinha dobrada e usei o mesmo sapato, porque eu achei que ficou bem bacana com essa calça social. Achei que ficou bem moderninha e bem chique. E por último eu coloquei essa bolsa aqui da Colt, que é essa bolsa em branco, que deu todo um charme pro look. Acho que ficou mais moderninho também com ela. Então o look de hoje ficou assim. Gostei bastante da proposta, o que vocês acharam. E eu espero muito que vocês tenham gostado dos looks da semana, do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do formato de usar uma peça, pelo menos do look anterior, pra eu saber se eu faço mais vídeos nesse estilo pra vocês. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!